Salve, salve, massa atleticana, boa sexta-feira, bom dia, bora falar do galão, hein, depois da vinheta. Salve, salve, sejam bem-vindos a mais um programa Voz da Massa do seu canal, Thiago de Araújo e hoje, hoje é comigo, hein. Thiago de Araújo, bom dia, bom dia, vamos chegando, vamos chegando, mas antes de mais nada, tem que pedir, né, se inscreva no nosso canal, gente, Thiago de Araújo, três meses, 15 mil inscrições, mais de 15 mil inscrições, graças a vocês, mas se você curte o nosso conteúdo, dá uma força aqui para o nosso canal e já chega se inscrevendo, deixando o like, vai ser muito importante para nós. Bora para o vídeo, bora falar de muita coisa legal aí, ó, Arena MV, valor é revelado, né, vamos ver o que o Nicola trouxe para a gente, reforço na zaga, olha, isso é importante, hein, pensando no galo, Davi Luiz, né, vamos ver o que nós vamos abordar nesse assunto, né, e um projeto ambicioso, sensacional as pautas aí, fique ligadinho, mas antes, né, antes a gente tem que mandar um abraço aqui para a nossa galera do Arena 22, gente, o Arena 22 é um site em que você entra, né, é um portal que você entra e faz aí palpites com seus amigos e pode ganhar um dinheiro e tomar um dinheiro do seu amigo, hein, bacana demais, mas lá você pode fazer os torneios gratuitos ou você pode também fazer, né, os palpites com seus amigos aí apostando aquele dinheiro, né, aquele dinheiro e a partir de qualquer depósito você consegue aí um bônus de 20 reais, hein, então os depósitos são a partir de 20 reais e você fazendo o seu primeiro depósito com o cupom de bônus. É isso aí, gente, o Arena 22 é um portal em que você pode brincar aí de palpites com seus amigos, né, e ainda valendo um dinheiro aí entre eles, não é banca de apostas, então, pessoal, entre agora, o link está na descrição e no primeiro depósito, né, você pode fazer depósito a partir de 20 reais e no primeiro depósito você pode ganhar 20 reais de bônus, é isso mesmo, é só colocar aí o cupom de desconto e de bônus Galo 22, tudo junto, hein, Galo 22, cupom, é só você colocar o cupom de bônus Galo 22, escrevendo tudo junto no seu primeiro depósito você ganha 20 reais para você aí fazer os seus palpites aí das rodadas, então não perca tempo, os links estão na descrição e também, né, sabor da carne, gente, quem experimenta, se apaixona, o Instagram é sabor da carne, alimentos, olha, esse é um frigorífico, é uma indústria que está abrindo as suas lojas gourmet, é isso mesmo, é esse mês eles vão abrir aí uma loja na Silva Lobo, é o sabor da carne gourmet, gente, qualidade, preço, sensacional, um abraço ao Ricardo a sua esposa e a toda a família sabor da carne, a gente está muito feliz de tê-los aqui e dia 20 de outubro que a gente vai fazer um evento da transmissão do Hoje Tem Galo sabor da carne está lá com a gente com um open food de churrasco, hein, vai ser uma festa dia 20 de outubro eu falo daqui a pouquinho para vocês, então vamos para a primeira pauta, né, vamos para a primeira pauta aí a gente vai falar muito aqui, mandar um abraço para o Watson Fernandes, Robertinha, todo mundo que faz esse trabalho aí maravilhoso gente, vamos falar sobre o Davi Luiz, né, vamos falar sobre o Davi Luiz porque a preocupação do Flamengo é tão grande com o Atlético que o Clube Carioca planeja recuperar o zagueiro Davi Luiz para voltar contra o Galo olha isso, gente, eu olho o Flamengo preparando o Davi Luiz aí, jornal o dia, vou colocar para vocês aí, olha isso aqui é isso aí, ó, coluna do Vene, gente, Vene, casa grande, isso mesmo Flamengo prepara Davi Luiz para decisão com o Galo no fim do mês fora da inscrição da Copa do Brasil e com uma importante contusão muscular zagueiro não participa de sequência de jogos em outubro e só deve retornar diante do Galo que deve ser no dia 31, esse jogo está todo mundo esperando, né então o Vene, casa grande, falou o seguinte, né, que o técnico não terá um importante jogador para a dura sequência de jogos em outubro do Flamengo, né e o Davi Luiz tem feito trabalho de recuperação em três períodos de conta, inclusive com fisioterapeuta particular, que o acompanha durante anos para voltar o quanto antes aos gramados o zagueiro, entretanto, ainda não tem prazo para iniciar o processo de transição e consequentemente treinar com bola, né a agenda do Flamengo em outubro prevê mais sete jogos nesse mês mais dois são pela Copa do Brasil, competição que o Davi Luiz não pode disputar por não estar inscrito então o planejamento é tentar fazer o Camisa 23 se retornar para o confronto decisivo com o Galo adversário direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro Gostou, pessoal? Davi Luiz aí vai dar conta de segurar o ataque do Galo? Vai comentando aí que eu quero saber a sua opinião, hein É, e não tem jeito, né, tem que falar da Brussels falar da Brussels só que a gente está com uma novidade para vocês, gente o Brussels agora está com a sua cerveja Premium, é isso aí, gente é a Buck Beer, olha que sensacional a Buck Beer é refrescância e ousadia é uma cerveja lupulada, é a cerveja Premium da família Brussels você vai adorar, ficaram anos aí fazendo um estudo para que a gente chegasse hoje nesse paladar sensacional então Buck Beer, gente, sensacional e olha, televendas aí, 985477533 se você quiser ter a Brussels para vender no seu supermercado, hipermercado na sua distribuidora, em qualquer lugar do país então mande um WhatsApp agora para o pessoal da Brussels e também Buck Beer na área, olha que sensacional eu não aguento, hein, olha esse barulhinho, olha esse barulhinho que maravilha, hoje é sexta, hoje é sexta, bebê amanhã tem galo, bora tomar uma Buck Beer e também uma Brussels, né, sensacional obrigado a galera aí, né, e mandar um abraço é, tá aí e também loja do Galo Savas, né, mandando um abraço para as meninas da loja do Galo Savas que atendem aquele atendimento que a gente já sabe, né, atendimento de primeira e olha, tá chegando blusa nova aí, hein eu acho que é hoje, vamos ver se temos o lançamento aí da camisa toda preta, que vai ser sensacional é só mandar um WhatsApp para 9950-0040 vai ser sensacional aí essa camisa, né, que vai ser promete aí ser uma grande sensação no final do ano aí para os presentes aí de final do ano então liga aí, manda um WhatsApp e já garanta a sua loja do Galo Savas, é isso aí gente, vamos então para o próximo assunto deixa eu ver o que a gente separou aqui para vocês, né o segundo assunto nós vamos falar sobre o projeto ambicioso, né o Galo está em todas as áreas em busca de um projeto de sucesso e o clube investirá também no futebol feminino com grande treinadora contratada e com novos patrocínios ó gente, essa notícia aqui é sensacional porque a gente sabe que tivemos o acesso agora, né recentemente com relação ao futebol feminino que é tão importante para nós, né e agora eu vou trazer para vocês a nova contratação do Galo que é a treinadora aí a Lindsley Lindsley Camila é apresentada e o diretor fala sobre novo patrocinador a nova treinadora do time feminino do Galo chegou em Belo Horizonte nessa quinta-feira e já anunciou o processo de ambientação no clube olha isso que legal, gente então durante a cerimônia de apresentação o diretor, né, o André Lamonia diretor de comunicação anunciou o início da construção do novo campo de grama sintética da Vila Olímpica local de treinamento da equipe além disso, o diretor revelou que o clube irá anunciar em breve um novo patrocinador exclusivo para o time feminino ó gente, olha essa notícia teremos patrocinador exclusivo para o time feminino, né e ela falou, né eu tô chegando agora tô conhecendo o clube tô maravilhado com o tamanho do Galo já conhecia já via como telespectadora mas estou contente de estar em um clube grande e conhecendo as pessoas que vão trabalhar comigo não tivemos tempo ainda sobre isso o projeto é como a gente tem falado disputar um brasileiro igual é de igual para igual a expectativa é de fazer sempre o melhor possível como uma grande equipe disse Lindsay gente sensacional o projeto do futebol feminino vai comentando aí que a gente quer saber a sua opinião, hein vambora participar gente ó já deixa a sua inscrição deixa o seu like é muito importante aqui pra nós aí a sua participação, hein então deixa aí seu like e também se inscreva no canal, né pra gente aumentar esse número cada vez mais vamos lá vamos falar de outra notícia, né vamos falar de outra notícia aqui mas antes, né antes eu tenho que dar o recadinho, né primeiro recado aqui eu vou dar sabe de quem que é? é da Karina Pereira, né Karina Pereira vai dar o recado do Aquabit gente, está vencendo o prazo pra você ter a cota de sócio sem precisar pagar mensalidade durante 50 anos olha só aí a novidade que a Karina vai falar pra vocês segurei gente, eu quero te lembrar que o dia 12 de outubro é o último dia pra você adquirir o título Remido Diamante pra sócios fundadores com direito de uso de 50 anos sem pagar mensalidade, hein aproveita gente, eu quero te lembrar que o dia 12 de outubro é o último dia pra você adquirir o título Remido Diamante pra sócios fundadores com direito de uso de 50 anos sem pagar mensalidade, hein aproveita gente, eu quero te lembrar que o dia 12 de outubro é o último dia pra você adquirir o título Remido Diamante pra sócios fundadores com direito de uso de 50 anos sem pagar mensalidade, hein aproveite essas últimas unidades Aquabit mergulhe fundo na emoção gente, mergulha fundo nessa emoção porque tá acabando, hein acabando, acabando aí a cota que você vai poder ficar 50 anos sem pagar aí a mensalidade gente, vai ser o maior parque aquático de Minas e uns maiores do Brasil não perde essa oportunidade não Aquabit na área com a gente sensacional e tem também, ó um recadinho, sabe de quem? do Milton Neves, né que eu sou fã ele é sensacional e pra você ganhar dinheiro é isso aí, ó o Super Canal de Prêmios olha o que o Milton tem pra falar pra vocês aí tem tanto canal de prêmios por aí que a gente está lançando o supercanaldeprêmios.com.br isso mesmo, Milton você entra no site supercanaldeprêmios.com.br escolhe seu número da sorte e olha só quanto prêmios vão no próximo sorteio uma L200 zerinho zerinho prontinha pra você mudar e tem mais um, dois, três, quatro prêmios de cinco mil reais pegue o celular e compre seu número agora supercanaldeprêmios.com.br prêmiozão é aqui é isso aí prêmiozão é aqui o Milton Neves falou a gente assina embaixo, hein então gente é só comprar o seu número e preparar, hein você pode ganhar uma L200 de prêmios em dinheiro é isso aí obrigado aí a galera do Super Canal de Prêmios todo mundo aí comprando o seu número os links estão na descrição, hein pessoal é isso aí vamos pra próxima notícia aqui, né vamos pra próxima notícia aqui que a gente vai falar agora de reforço na zaga pessoal a gente teve o Nathan Silva foi um grande exemplo, né do que a gente pode fazer com os jogadores que já eram nossos então foi um puta de um investimento foi um grande reforço nosso mas a gente não precisou de tanto investimento assim é nisso que o Galo tá pensando olha que bacana a gente vai trazer pra vocês isso aqui, ó o Galo já planeja a próxima temporada e um zagueiro que pertence ao Galo que está se destacando no brasileiro será reforço do Galo pra 2022 gente então vou trazer a matéria pra vocês do GE, né agradecendo o GE então vamos colocar aqui pra gente poder ver junto olha que sensacional aqui titular do Juventude Vitor Mendes tende a retornar ao Galo em 2022 sondagens são rejeitadas zagueiro de 22 anos mostra futebol sólido no Juventude e assim como Guilherme Castilho ganha aprovação do Galo para reaproveitamento no ano que vem pessoal importantíssima essa notícia porque entre os jogadores do Galo que foram emprestados e ganharam espaço no clube o maior exemplo é o Nathan Silva chamado de volta no Atlético Goianiense e hoje titular absoluto então esse aqui é o Vitor Mendes gente e ele está pronto aí pra poder voltar né você acha que vai ser uma boa eu acho bacana né e aqui ó a gente tem também o Rodrigo Caetano que falou aqueles jogadores nossos que estão emprestados que vem apresentando um bom desempenho obviamente serão analisados com muito carinho justamente por não ter necessidade de investimento é só repatriá-los ou reintegrá-los mas isso é uma discussão pra frente junto com a comissão técnica junto com o Cuca disse semana passada o diretor de futebol Rodrigo Caetano lembrando que nós renovamos com o Hever né e temos aí o Nathan Silva enfim Junior Alonso está mandando muito bem quem sabe a gente vai ter esse grande reforço aí né esse grande reforço aí na zaga que o Vitor Mendes que está fazendo bonito hein mas comente aí pra gente saber a sua opinião é isso aí no oferecimento de sabor da carne Aquabit loja do Galo Savassi Arena 22 e também do Super Canal de Prêmios pessoal a gente vai agora vamos falar de um tema também que está todo mundo querendo saber né valor é revelado muita gente fala das contrapartidas que a prefeitura exigiu do Galo e o Nicola trouxe uma informação importante hein vamos ouvir o que o Nicola tem a dizer sobre esse assunto sobre a Arena MRV trazer atualizações sobre o futuro estádio do Atlético estádio do Atlético que completou 41% das obras cronograma segue exatamente a risca e a expectativa é de que a inauguração aconteça em outubro do ano que vem se tudo continuar correndo bem a gente termina esse ano com 60% das obras finalizadas e a inauguração acontece em outubro com uma série de eventos teste jogos pra 10 mil depois 15 mil depois 20 mil durante esse aumento gradativo do público vão ser feitos uma série de testes a tendência é que o Atlético possa jogar uma partida a vera oficial a partir de 2023 bora contar também que o que ficou fora do planejamento foi o custo final da obra mas isso nem tem a ver com erros de cálculo e sim com as contrapartidas exigidas pela prefeitura de Belo Horizonte mais especificamente pelo ex-presidente do Atlético Alexandre Calil a estimativa do Atlético era de gastar cerca de 20 milhões de reais com contrapartidas o que são as contrapartidas são exigências aceitas pela prefeitura pra utilização do espaço então tem exigências ou contrapartidas ligadas ao meio ambiente ligadas a coisas rodoviárias ligadas ao trânsito e a prefeitura de BH exagerou nesses pedidos a ideia como o estádio estava avaliado em 410 milhões de reais a estimativa do Galo era de gastar cerca de 20 milhões em contrapartida de qualquer maneira como os dirigentes do Galo tiveram o cuidado de fazer um orçamento um pouquinho mais cauteloso eles estimaram um custo total com contrapartidas de até 50 milhões de reais mais do que o dobro do que era comum no mercado brasileiro mas as contrapartidas totais vão custar ao Atlético Mineiro 150 milhões de reais foi por isso que a obra partiu ou saltou de 410 milhões de valor final pra 560 milhões de reais ainda é um custo bem interessante mas de fato ficou bem mais salgado por causa dessas contrapartidas exigidas pela prefeitura de Belo Horizonte sigo tentando trazer o Alexandre Calil prefeito da cidade de Belo Horizonte pra trazer pra participar do nosso programa e pra entre outras coisas contar também um pouquinho a respeito dessas cifras Olha eu tenho que falar que isso pra mim é um absurdo realmente as contrapartidas da prefeitura pelo que a gente conheceu e conversou com vários especialistas da área gente não podia passar de 50, 60 milhões é uma obra que realmente teve um custo de contrapartida muito acima do esperado Rubens Menin falou sobre isso gente em lugar nenhum do mundo você tem contrapartidas tão altas claro o estádio ficou entre um preço razoável porque o Atlético na Arena tem portal de transparência tem auditorias enfim é o único acho que foi um dos únicos estádios do Brasil que não sofreu todo tipo de corrupção e superfaturamento então a Arena realmente é um exemplo pra toda a América do Sul mas não foi exemplo a prefeitura que fez aí uma contrapartida na minha opinião completamente absurda com o Atlético então esses números a gente gostaria sim uma vez falou até o Nicola sobre trazer o nosso prefeito pra saber de onde vem essas contrapartidas como foi calculado isso né claro tem uma equipe enorme com o nosso ex-presidente Alexandre Calil mas isso realmente passou do limite na minha opinião mas eu quero saber a sua comente aí que a gente quer saber a sua opinião pessoal agora vamos falar de coisa boa vamos falar de um evento muito legal que a gente vai fazer dia 20 de outubro pessoal vai ser a transmissão do projeto hoje tem galo ao vivo na Arena Barcelona e olha só vai ser o jogo galo e fortaleza né que a gente vai fazer diretamente da Arena Barcelona vai ter open bar com chope, água, refrigerante e suco open food com churrasco gente churrasco liberado lá da nossa galera do sabor da carne né e também a gente vai ter aí música ao vivo atrações e eu Beto Guerra André Repichol Eduardo Guerra e Henrique Vilar vamos estar fazendo a transmissão vamos fazer a transmissão do jogo se Deus quiser uma vitória nesse dia 20 do 10 então pra maiores informações tá aqui na descrição gente todos os detalhes mas tem aí o Pix pra poder mandar o telefone pra mandar o nome na lista então com a ajuda de todos os nossos patrocinadores Aquabit Sabor da Carne Loja do Galo Savas Arena 22 Super Canal de Prêmios Buck Beer e a VAP também a gente tá realizando realmente esses sonhos a gente tá encontrando com vocês né que tanto nos prestigiaram aí esses últimos anos e agora chegou a hora da gente encontrar então não perde tempo fique lá com a gente que a gente vai gostar muito da sua presença tá acabando hein são só 120 ingressos então não perca tempo são 120 reais pra ter tudo liberado transmissão e ainda vitória do galo se Deus quiser né pessoal vamos ficando por aqui muito obrigado pela participação de todos vocês hoje foi comigo hein Tiago de Araújo Tiago de Araújo bom dia boa sexta-feira todo mundo amanhã tem galo hein mas mais tarde a gente volta aí com mais informações aí lives sensacionais aí do galão hein valeu pessoal até daqui a pouco grande abraço boa sexta-feira